Música Música No centro da vida Encontrar E pode dizer onde a felicidade está Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca Sentir medo de cortar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Que ela nos espera Que tenha fé Você nos traz o coração de uma mulher Como é que se a tristeza Vire com um sorriso Sai confundindo a luz da igreja Se não o paraíso Quem tem amor na vida Eu sou eu Quem tem amor na vida Eu sou eu Quem tem amor na vida Eu sou eu O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca Sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca Sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Sente medo de contar os seus segredos Quem tem amor na vida Como é triste a tristeza Bendigando o sorriso Sendo quando a luz É isso e não faz isso O amor é fente de paixões E quando pede a ação Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É amar o amor É fente de paixões E quando pede a ação Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É amar o fente de paixões E quando pede a ação Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É anúnimo de amor É anúnimo de amor E quando pede a ação Não sabe quem vai machucar